Sabedoria dos Anjos Crescimento espiritual Canalizada por Serontáfora Oportunidades para o crescimento e a expansão Você veio aqui para experienciar, para explorar e se expandir Tenha os pensamentos mais elevados possíveis e a vida se expandirá nesta direção À medida que você aprende a usar o poder que está dentro de você As oportunidades para evoluir e se expandir, aumentam Reserve um tempo para se conectar mais profundamente com o seu eu espiritual para ajudá-lo Quando você começar a seguir as orientações do espírito Perceberá que elas aparecem com mais frequência Quanto mais você sente e age de acordo com esta orientação Mais você flui com a energia de sua vida A vida se torna mais mágica E isto ajuda a experienciar de grandiosas maneiras A explorar com facilidade e entusiasmo e esta é a própria energia que leva ao seu crescimento espiritual e expansão O pensamento para hoje é Você está em um constante estado de expansão e de revelação Sua consciência está se expandindo Sua compreensão está se aprofundando e você está evoluindo e ampliando o seu potencial e a sua capacidade de amar E assim é, você é muito amado e apoiado Sempre, os Anjos de Guias E aí E aí E aí E aí Obrigado.